Muito bem, nós estamos aqui em outro estágio, vou conversar com o aluno Marcos Mariano e ele vai me explicar que estágio é esse aqui do curso de Engenharia de Software. Tudo bem, seja bem-vindo à RedeTV. Você já estuda há quanto tempo o curso? Eu estou cursando o curso há um ano e aqui nós estamos desenvolvendo certos programas que podem ser utilizados em diversas áreas. Entre elas aqui nós temos o exemplo do cinema, onde nós temos aqui um sistema de cadastro simples onde você pode colocar a sua idade e colocar o dia da semana que você tem ofertado ali. Pode ser de segunda a domingo. Aqui aparecem as mensagens respectivas dependendo do dia e da sua idade. Caso, como exemplo, você tenha menos de 17 anos, o ingresso vai sair pela metade. Da mesma forma que quarta-feira ele também pode sair pela metade do preço, enquanto nos outros dias vai ser normal e se você for acima de 17 anos o preço vai ser cheio. Só para quem está em casa assistindo a gente, Engenharia de Software consiste no quê? Qual é esse conteúdo? Aqui neste curso nós conseguimos desenvolver programas que podem ser utilizados em as mais diversas áreas. Ali você pode criar programas para computadores, programas para mecanismos, carros, motos. Ali nós temos de exemplo um robô, um carrinho que ele segue uma trilha. E também nós podemos desenvolver robóticas e até mesmo para os jovens da nova geração nós podemos desenvolver jogos. Uma coisa muito interessante que eu mesmo já comecei a desenvolver e já é um futuro aí, né? Marcos, parabéns, gostei da explicação e acredito que está em casa também. Muito obrigado, todos um bom dia e é isso aí. Bom almoço. Estamos aí, nós vamos continuar fazendo a cobertura aqui. Obrigado. Obrigado.